Música Paulo da Cromática, mais uma vez no My House e hoje a gente vai especificar o projeto de parede com adesivagem que é o nosso projeto lá no Corporate do nosso cliente que depois em imagens futuras vocês vão ver o antes e o depois. Paulo da Cromática fornece tudo de adesivagem. Paulo, vamos falar um pouquinho da nossa parceria e o que a Cromática tem para o construtor de produto final e para os arquitetos e decoradores. Qual tipo de material que você está trabalhando e o que você pode fornecer além do adesivo? O que a gente tem mais aqui na Cromática? Hoje, como você colocou do adesivo, né? Essa parte de decoração interior, que é a parte de adesivar paredes, isso continua em alta. A gente tem feito bastante, tanto para o empreendimento quanto a própria residência da pessoa. Então a gente continua fazendo isso. As imagens estão cada vez mais fáceis de serem localizadas. A gente tem um formato hoje muito simples. Isso era o complicado antigamente. Hoje é muito simples para a gente localizar uma imagem de alta resolução, sem custo praticamente. Os custos hoje diminuíram do que era alguns anos atrás. Então facilitou muito isso. Essa parte de adesivar as paredes continua em alta. O que a gente tem também para os empreendimentos é a sinalização interna com as placas. Bacana! Isso é bem legal. A gente tem vários materiais de acordo com a necessidade ou exigência do bombeiro. Então a gente faz a parte tanto de segurança, quanto a parte decorativa da ambientação. Então, por exemplo, essas sinalizações de chão a gente pode fazer. Ou, no caso de prédio comercial, as placas das portas. Pode ter um padrão ou não. Esses empreendimentos novos normalmente têm um padrão. A gente pode ajudar a desenvolver esse padrão ou a gente colocando só o logotipo da pessoa dentro do que a construtora definir. Então hoje é uma empresa muito aberta. A Cromática hoje trabalha desde o cliente final, que ele quer uma parede dele, um azulejo na parede dele, até um empreendimento, um prédio inteiro. A gente tem condição de fazer a sinalização, a comunicação visual no prédio inteiro, interna e externa. Externa, nós temos a sinalização da fachada com a parte das letras, que a gente está fazendo bastante. A gente tem como adesivar, por exemplo, uma publicidade na fachada do prédio. A gente tem como colocar nas varandas os jateados. Isso a gente tem feito bastante para poder deixar a área técnica um pouco mais reservada, porque sempre fica aparecendo os motores. Então é uma solução econômica, muito rápida, muito bacana. Pode ser feito com imagem. Então, ou seja, estamos bastante abertos. Basta a pessoa ter ideia que a gente executa. Há muito trabalho aí pela frente, né? O Brasil, eu acho que está respirando um pouco mais aliviado, está vindo novos projetos. A acromática, junto com o Brasil, está caminhando e desenvolvendo novas técnicas também, né? Isso aí, a gente está com bastante coisa nova. Nós ajustamos a empresa à realidade de hoje. Cada vez a gente tem que ficar mais ágil, com um custo melhor para o cliente. E isso é que a gente tem. Adorei isso. Você captou? Custo melhor. É Paulo da acromática para você. Obrigada, Paulo. Mais uma vez. Obrigada, Liza. Obrigada. Quatro, três... Está gravando, né? Você vai fazer chamadinha para o Facebook. Como que é essa chamadinha? O que você está fazendo no Facebook na hora de trabalho, Paulo? Liza, não faz essas perguntas para mim. Qual tipo de material você está trabalhando?